Com a palavra, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Boa noite a todos. Nossa, nem parece, né? Mais um ano aí que está se findando. Parece que foi outro dia que eu entrei aqui na primeira gestão. E aí falam assim, ah, mas passa rápido. Passa, passa muito rápido, né? E a gente fica até assustado, porque a gente, quando entra aqui, a gente almeja fazer tanta coisa e, infelizmente, não dá tempo. Porque as coisas são... É muita burocracia para a gente chegar até nossos objetivos, né? Às vezes não tem dinheiro, às vezes não dá certo, às vezes não é viável, aquele não é o momento. Mas nós vamos seguir aí, né? Tem mais um ano aí para afindar, em 2024. E vamos à luta aí para ver o que a gente consegue. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Gente, o outro slide. Fizemos algumas solicitações em alguns bairros, né? Essa semana, lá no Jardim Spare. Muita capina, né? Por causa das chuvas. Então, fizemos pedido de uma limpeza no final da rua Ceará. Próximo. Também pedimos providências para averiguar a situação de uma árvore, também no final da rua Ceará, tá? Que ela está assim, meia... Cai, não cai. Causando aí buracos, achaduras, né? E os moradores locais estão apreensivos. Próximo. Também estivemos lá no Jardim Flora, pedindo uma atuação da guia. Lá na rua Lasca, de frente ao número 603. Próximo. Gente, esse vídeo que eu vou passar agora para vocês... Primeiro passo, vídeo, e depois eu comento. Vídeo 1, por favor. Olha, gente, nós estamos aqui no Rarim Bom. Eu chamo o Celso e a nossa querida sobre o Basta Alisar, porque o nosso deputado federal, o Basta Alisar, que está aqui, tem uma emenda para o Jardim. Mas é uma emenda muito especial e a gente vai atender uma emenda muito antiga da vereadora Basta Alisar. A minha, você não encontrei. Mas eu quero... Ela diga o que vem para o Jacareí. Fala aí, Celso. Gente, olha só que bacana. Eu conversando com algumas pessoas, né? Que têm animais grande poste, que querem treinar os seus animais em algum lugar, não tem aqui onde eu quero ir. Então nós tivemos a ideia de montar um espaço de agite para o treinamento desses animais. E, lógico, sempre podendo contar com a ajuda do nosso querido deputado Márcio Alvino, que vai estar envelhecendo sem emenda, ou melhor, já envelhecendo sem emenda, não é? E nós vamos começar aí esse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que só vai acrescentar para a causa animal aqui em Jacareí. Prefeito Zair, a Sônia, da grande vereadora, uma defensora da causa animal, o Célio, que tem sido um grande braço aqui da administração, e dizer a todos vocês. A Sônia pediu, e eu e o deputado André destinando para o Jacareí. E é um projeto muito importante e inovador, viu, Sônia? Parabéns, conte comigo, conte para o deputado André. E também, gente, tem mais um recurso para o ano que vem para a causa animal. Então a Sônia faz um trabalho muito importante na cidade de Jacareí, e conta aquela sensibilidade do prefeito Zair e do Celso, que é muito importante, porque não adianta ter recurso e não ter sensibilidade. Isso é sensibilidade. Parabéns, Sônia, parabéns, prefeito, parabéns, Celso. Quem ganha é a população e os bichinhos aqui do Jacareí, não é verdade? É isso aí. Obrigada, Ju, deputado. Obrigada, Celso. Obrigada, Sônia Santana. Gente, agora eu queria fazer uma observação com relação a esse vídeo. Quando eu coloquei esse vídeo na internet, compartilhando junto com o Celso, muitas pessoas elogiaram, só que sempre tem a pessoa que é... Eu não sei o que acontece com esse tipo de pessoa. Ela sempre joga, eu já comentei agora, eu estou comentando para quem está em casa. A pessoa joga um assunto paralelo ao que está sendo falado naquele momento. Essa emenda, gente, eu já havia pedido para o deputado Márcio Alvino, e agora que teve a oportunidade de mandar, para se fazer um espaço para treinamento de animais, que é chamado do Agility, ali em frente, de fronte ou em frente, ao parque da cidade. Tem uma área verde ali, vai se utilizar um pedaço daquela área verde para estar fazendo esse espaço. Para quê? Para que os adestradores possam levar os animais lá para passar para um treinamento, para que as pessoas possam brincar com seus animais. Não é um espaço pet, é maior que o espaço pet, com aparelhos para treinar os animais mesmo. Bom, já entrou uma ou duas pessoas na postagem que eu vi, falando, mas é a saúde, não tem médicos... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não posso simplesmente, eu como vereadora, ir lá na Secretaria da Saúde e resolver todos os problemas. Falta de médico, não ter horário para médico, não é? Nem a prefeitura, nem o prefeito, às vezes, consegue resolver esse problema. É um problema muito mais burocrático do que muitas pessoas precisam. Principalmente a falta de médicos. Não é não ter a consulta, às vezes, não tem médico disponível. Tem médico que não quer trabalhar em prefeitura. Então, a coisa é muito maior do que vocês imaginam. Não tem médico, às vezes, não tem medicamento por algum outro motivo, que não é o que você pensa que a prefeitura não está mandando o medicamento. Todo mundo aponta esses problemas aqui. Tem falta de medicamento? Tem. Tem problema com médico? Tem. Mas, hoje em dia, esse problema é um problema que está existindo em tudo quanto é lugar. Principalmente marcar médico. Eu já falei aqui hoje, eu vou repetir. Eu tive que fazer uns exames em São Paulo, porque o Iansp, para quem tem Iansp, sabe. A gente não consegue marcar. Eu tive que ir para lá, porque aqui eu não consegui marcar. Então, gente, por favor, todo mundo, a maioria, 90% da população de Jacarei sabe que eu fui eleito pela causa animal. É a minha bandeira. É lógico que a gente envia emendas para outras áreas também. Como eu já mandei muita emenda para a saúde. Só que as pessoas não seguem o trabalho do vereador. O prazer dela é entrar no Instagram, de algumas, né? Entrar no Instagram, entrar nas redes sociais, ir lá e dar pitaco naquilo que ela nem sabe. Ela vai reivindicar uma coisa que ela tem direito, com certeza, mas no lugar errado, na hora errada. E, infelizmente, gente, eu respondo. A altura do que veio, tá? Se vier me perguntar com educação, ok. Mas fazer questionamento, que não é o momento, né? Não cabe. Como eu falei, dou razão. Faltam as coisas? Falta. Nenhuma prefeitura é perfeita. Sempre terão problemas. Sempre, né? Mas esse espaço, ele tá vindo por um pedido meu. Por quê? Porque teve munícipes que vieram conversar com a gente no gabinete, pedindo, não é? Pra ter um espaço para adestramento de cães maiores. Inclusive pra fazer campeonato de agility. Então, é uma forma aí de estar levando, né? Mais uma atividade aí para os animais que ficam muito dentro de casa e precisam de um treinamento. Então, por favor, gente, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, quem gosta de saber das atividades dos vereadores, que estão trabalhando, não estão trabalhando, né? Porque todo mundo aqui trabalha, né, vereador Valmir? Tem maneira de falar que o vereador não está fazendo a sua obrigação. Se você assiste a licitação de câmara, você vai saber de todas as atividades dos vereadores. Todas as solicitações que foram feitas, todos os pedidos de informação, que o pedido de uma informação é uma forma de você estar cobrando a devolutiva do Executivo. Nós estamos fiscalizando o Executivo, só que precisa se informar. Se você não se informa do que o seu vereador está fazendo, fica difícil. Outra coisa também, de novo, tá? Gente, procure saber o que eu fiz na causa animal. Isso nós estamos fechando no 2023 agora, né, Simone? Minha assessora está ali para comprovar. Nós fazemos muita coisa. Muita coisa dentro da causa animal. Agora, se você não entrar nas minhas redes sociais e você não procurar saber o que eu estou fazendo, não adianta nada. O Instagram de todos os vereadores está aí para você pesquisar. Nossa, ele está fazendo isso aí? Olha que legal, ele fez isso. Poxa vida, ele não fez isso. E dê a sua sugestão do que você gostaria que fizesse. Agora, quem pensa que eu estou aqui somente com a função de recolher todos os animais de todos os lugares de Jacarei, está completamente enganado. Nós prestamos, sim, através da ONG Patas Amizade, um atendimento veterinário, quando a pessoa vai ficar com o animal. A responsabilidade de recolher animais é da prefeitura e não minha, tá bom? Eu já fiz muitas coisas aqui em Jacarei. Distribuição de vacina V10 gratuita, carro de transporte para animais, carro da GCM para averiguação de maus-tratos, ração para as ONGs, tá? Reforma do Canil Municipal, agora nós temos gatil lá, não está funcionando, mas eu já enviei uma emenda agora para fazer a quarentena do gatil. Então, a melhor forma de você fazer críticas é você ter conhecimento daquilo que você vai falar. Ah, falar mal porque você acha que você tem que falar, não resolve o problema, tá? Você tem que saber que os vereadores aqui nessa casa trabalham muito, sim, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua bandeira e cobrando sempre que possível o executivo naquilo que falta. Na área da educação, na área da segurança, na área da saúde, tá? Eu não sou simplesmente uma protetora de animais, não é que fica catando cachorro na rua. Eu tenho 30 anos de magistério, sou aposentada da escola, sou bióloga, já trabalhei 20 anos como analista em laboratório, já dei plantando na Santa Casa, no centro médico, à noite, de madrugada, trabalhando, fazendo exame. Então, eu sei muito bem quais são as necessidades da Santa Casa. Quando eu comparo a Santa Casa de ontem com a de hoje, está muito melhor. Mas nem se compara a Santa Casa de antigamente com a Santa Casa de agora. Tem os seus defeitos? Tem, mas vamos valorizar as melhorias que foram feitas, tá? Então, ficar somente criticando não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que criticar, sim. Vocês têm que cobrar os vereadores, sim. Mas não porque você paga o nosso salário, mas sim porque nós somos eleitos para isso. Nós somos eleitos para ser cobrados, sim. Esse papo aí eu pago o seu salário, esse papinho aí não me convence. Eu quero que me cobre para o meu trabalho, tá? Porque salário todo mundo tem. Eu estou trabalhando, eu não estou na minha casa, então eu tenho que ter um salário, certo? Eu estou todos os dias aqui, tá? De segunda a sexta. Fora o final de semana que a gente faz o trabalho da proteção animal também, tá? Então, por favor, gente, acompanhe. Se você não acompanha até agora, acompanhe a partir de 2h24, todas as quartas-feiras, o trabalho dos vereadores. É uma forma de você conhecer o nosso trabalho. Aí sim você pode julgar. Esse está fazendo do jeito que eu quero, esse não está. E você escolher o melhor candidato para você, tá bom? Próximo slide. Tivemos lá o Natal solidário para a ONG Patas Amizade. Pode colocar o vídeo, por favor. O vídeo 2. Infelizmente, pelo que foi passado para a gente, esse evento não arrecadou o suficiente, não é? É, nas barracas. Ele foi liberado para a ONG Patas Amizade, porém, ele foi organizado para outra pessoa, que passou para a gente hoje que não foi vendido o suficiente. Então, infelizmente, não foi repassado nada para nós, né, Simone? Não foi repassado nada para nós. Inclusive, cada barraca tinha que ter dado um saco de ração e nem isso eles deram. Então, fica aqui a minha indignação, não é? Porque, afinal de contas, o Alvará foi dado através da ONG Patas Amizade e não fizeram a mínima questão de doar nem 20 reais do próprio bolso para a ONG, que foi a responsável por esse evento acontecer. Não era para ter acontecido, tá? A gente lutou muito para esse abrigo acontecer. E, infelizmente, acho que só uma pessoa, né, Simone? Que depositou um valor e só uma barraca que doou a ração. Então, fica aí meu agradecimento para essas pessoas, né, que eu não sei quem foi, por ter cumprido aí, comprometido, tá? Gente, acabou meu tempo, teve um resgate de uma coruja. Quem quiser, entra nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que tem lá o resgate da coruja. Eu gostaria de agradecer todos os meus seguidores, todas as pessoas que levam o meu trabalho a sério, todas as pessoas que seguem o meu trabalho, tá bom? E agradecer o apoio e o carinho de muitas pessoas. Eu gostaria de desejar a vocês, eu estou com pressa, gente, porque o Valmir já está aqui na minha cara, fazendo eu sair da tribuna. Gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, com muitas realizações e muita saúde. Meu agradecimento a todos. E me desculpe por qualquer coisa, porque todo ser humano erra e nós passamos, assim, um estresse muito grande aqui, tá bom? Um abraço a todos vocês.